Oi, eu sou Giovanna e eu tenho o hobby de gravar vídeos. No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês mais um vlog produtivo comigo. Hoje eu acordei mais cedo, eu acordei seis e meia da manhã. Nem foi por uma causa específica, é porque eu estava com dor mesmo. Eu vou te matar. Então quando eu acordei com dor, eu fui tomar um banho. Eu acabei de sair do banho, agora são exatamente sete e meia. Ainda não escovei os dentes, nem tomei café. Eu estou terminando de editar um vídeo pra postar hoje pra vocês. Eu tô sendo muito produtiva essa semana. E vocês sabem que eu gosto de mostrar produtividade pra vocês, porque é algo que inspira. Eu vejo muito vídeo assim, porque realmente dá uma inspiração muito forte. Pra ter mais enrolações, se você quer ir aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo. Pra gente atingir a meta de 20k aqui no canal. Ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Me sigam lá nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e Spotify. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Portanto, o Instagram é sempre o mais essencial no momento. Deixa o seu like, porque me fortalece muito aqui no canal. O YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e me recomenda para mais pessoas por aí. E eu acho que é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês, porque eu vou terminar de editar o vídeo. Dei cedo, tirei um cochilo. Já escovei os dentes, já limpei o meu rosto, já hidratei ele também. E enfim, gente. No vlog de hoje, eu quero fazer uma coisa diferente. O jeito que eu estou agora é um jeito crítico. Então hoje eu estou me programando pra me arrumar, pra ficar em casa, sem vários nadas. Primeiro eu vou marcar tudo que eu tenho que fazer no papelzinho pra eu não esquecer. Como eu gravei o vídeo de como ser produtiva, a gente vai botar isso em prática. E é isso, gente. Let's go. Bora lá. Vamos que vamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês estavam aí acompanhando o filmezinho que eu fiz, eu estava tomando banho, fiz meu devocional, arrumei meu quarto e tals. E agora, gente, eu vou almoçar porque já são duas e poucas da tarde, eu não almocei ainda. E depois que eu almoçar, eu vou fazer alguma maquiagem. Coloquei aqui meu almoço, gente. Eu coloquei chuchu, arroz, ovo e feijão. Sim, isso aqui é feijão, é porque eu gosto do caldo de feijão, eu não gosto caroço. Então esse aqui é meu almoço. Enquanto isso, eu vou assistindo algum vídeo lá no YouTube. E é isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau Já caguei a maquiagem inteira Eu odiei o batom, aí eu vim tirar o batom e minha boca tá assim Parece que eu levei um soco na boca Bom gente, o look que eu fiz foi esse daqui A Leg, uma camiseta Essa daqui é do meu pai, porque eu não tenho camiseta Eu comprei uma camiseta na Shein, mas não chegou ainda E o meu All Star, como sempre O look só faltou alguns acessórios, que é uma bolsa, um óculos Só que eu comprei ainda na Shein, não chegou Esperando chegar, enquanto não chega a gente improvisa, né, bonitinho E é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado E eu consegui arrumar a cagada do meu batom Eu passei um lip tint Ai gente, tô linda Agora gente, eu vou precisar sair Sim, eu me arrumei pra dar uma saída Porque eu não tô indo pra lugar nenhum Eu tô de confinamento, então não tem pra onde ir Pra qualquer lugar que eu vou, eu tô me arrumando Gente, eu cheguei, eu tô exausta Eu não consegui tirar foto porque eu não tinha ninguém pra tirar foto minha Ou seja, esse look aqui lindo, maravilhoso Essa maquiagem que eu fiz, que está mais ou menos Não deu pra tirar foto Chateada Mas enfim, agora eu vou fazer skincare Porque não tem nada pra fazer Em casa maquiada Então eu vou fazer skincare Sei que eu ia fazer skincare agora Mas falta 10 minutinhos pra minha mãe sair do serviço Então eu vou lá buscar ela Porque gente, eu vou ver se o lugar onde eu tomo açaí está aberto Se tiver, eu vou comprar um açaí Porque eu estou com muita vontade de tomar Ai depois que ela aproveitar o meu lindo do meu açaí Eu vou fazer skincare com vocês Tem uma máscara aqui que meu boyfriend deixou aqui em casa E é lógico que eu vou aproveitar a máscara que ele deixou aqui em casa Porque é super perfeita e maravilhosa Gente, eu vou pedir meu açaí por delivery E agora eu vou dar uma organizada na casa Bem rapidinho Enquanto o açaí não chega Vou tomar ele Ai eu vou fazer skincare Bom gente, agora eu estou aqui no banheiro pra fazer minha skincare Primeiro eu vou tirar a maquiagem Como sempre eu vou usar uma água micelar Que é essa daqui que eu já mostrei várias vezes pra vocês aqui no canal Vou usar também o meu produtinho de espinha Que é esse daqui que também já mostrei várias vezes aqui no canal E a máscara que eu vou passar É uma máscara que eu passei uma vez só com meu namorado E eu não sei pra que que ela serve Aqui diz que ela é boa pra oleosidade Essa aqui é a máscara, gente É a segunda vez que eu vou usar ela A primeira eu não vi tanta diferença assim Então eu vou prestar mais atenção agora Agora eu vou retirar a maquiagem como sempre E deixar aí rodando pra vocês Bem plena Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau